Olá, pedacinho do meu coração. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Acabei de comer um bolinho de carne. E deixei, esqueci de guardar. Que a tupia é mostrar, não? Tá quento. Um bolinho já não tá mais. Bom, já vai tirando seu chinelinho antes de tudo. Eu preciso lembrar de sempre falar. Deixe seu like já no começo do vídeo. Se inscreve no canal se não é inscrito. Ativa o sininho de notificações pra você não perder nada. Nada, 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 nada. Nada. E agora sim, tire o seu chinelinho. Tente numa posição confortável ou ausente. Como você preferir. E vamos relaxar. E... Paro de novo. Bom... Esses dias... Eu tinha feito um vídeo... De... De Vimber, né? Soprando aqui na carinha de você. Ah, que bom. Passou muito alto hoje. Então, e aí eu fiz um vídeo com o Vimberzinho. E eu tinha feito... Então, o vídeo de hoje vai ser com o Tapping no Vimber. Só o Tapping. Os dois, acho que eu fiz um vídeo. E insinho, acho pouco. E tem você que fica com o T tapas. E vôzo você poopou. É bom o Tapping. Não, 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 não Esse lado, ele é diferente o barulho Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, 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 não Não, não Não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não, não Não, não, não Gabi e amor Não, 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 não Não, não, não Por hoje Não, não, não